E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Esse é o segundo vídeo daquela compra que eu fiz pelo Mercado Livre. Agora eu vou mostrar para vocês os Laser Discs. O vídeo anterior eu mostrei as trilhas sonoras, agora eu vou mostrar os filmes. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Eu mostro os Laser Discs, então vamos começar a abrir essa maravilhosa caixa. Vamos ver as surpresas que nos revelam aqui. No vídeo anterior eu mostrei esse CD com a trilha sonora de Romeo e Julieta, agora eu trouxe aqui para a coleção a versão em Laser Discs, então eu acho que eu fechei pessoal. Eu tenho VHS, Laser Discs, DVD do filme e mais o CD. E olha só, ele é igualzinho praticamente, quer dizer, meio parecida, as fotos mudam agora que eu vi, da versão do CD no caso. Olha só esse verso aqui, que bonita essa arte aqui, podia ter virado um pôster, né? Talvez tenha virado nos Estados Unidos um pôster, aqui no Brasil não. Então aqui John Leguizamo, de novo, e aqui Baz Luhrmann, diretor de Moulin Rouge, olha só, essa edição é legal, porque ela vem de abrir, olha só essas fotos aqui, ó. Quem se lembra da cena dessas velas aqui com o som de everybody's free to feel good? Olha só, olha só que legal, Leonardo DiCaprio, Claire Danes, muito legal, né pessoal? Essa aqui é a beleza do Laser Discs, como o vinil possibilita essa arte gigante aqui, que é um colírio para os olhos, não é só o filme, também o negócio é a arte de colecionar Laser Discs. Aqui tá a luvinha e a parte interna aqui com o selinho da Fox. E aqui é a parte 2 e 3. A versão em Laser Discs de Angie com Dina Davis, pessoal, igualzinha a capinha do VHS. Novamente eu vou manter esse selinho aqui na coleção, porque eu ajo muito nostálgico de uma época, de uma loja em final. Enfim, foi apenas 14,99 dólares. Faça uma conversão aí na moeda do dia que você está assistindo esse filme, para saber quanto que ele custou originalmente. Inclusive tem algumas informações especiais aqui, que provavelmente tá aqui dentro não como imagem, mas como texto. Aqui tá o Laser Discs, são três lados, são quatro lados pessoal, então deve ter inclusive informação em vídeo. Editor, que sou eu mesmo, coloque aqui embaixo na tela se esses extras aqui são em vídeo, confere. Ah, valeu, obrigado. Bom saber. Para quem é fã de Van Damme, risco máximo pessoal. Quem se lembra dessa arte aqui, que também ilustrou VHS e DVD. Temos também Natasha Hainstreet no elenco. Olha só essa capa, simplesmente uma cor, as fotinhos do filme ali e aqui as partes técnicas de um filme lançado na época pela Columbia. Vamos ver como é que tá o disco. É simplesinho, o selinho aqui, ele só tem dois lados e ele veio aqui nessa luvinha aqui de papel para proteger. E como não se lembrar de Louco Obsessão, aqui em inglês, Misery. É um baseado no romance de Stephen King e esse aqui foi dirigido por Rob Reiner, o mesmo diretor de Conta Comigo. E olha só pessoal, a casinha aqui já diz tudo. Quem assistiu o filme sabe o que acontece aqui. E aqui tá a Cat Bates, maravilhosa como aquela fã do escritor Paul Shaddon, interpretado por James Kemp. E rendeu pra ela no Oscar de 1990 de melhor atriz por esse filme. E olha só as fotos daqueles momentos tensos. Quem assistiu sabe do que eu tô falando, é um baita suspense. Inclusive eu tenho ele em DVD e em VHS e agora entra o LaserDisc. E olha só essa capa vermelha. Grimson Tide em português. Estrelado por Denzel Washington em Gene Hackman. E olha só, inclui também um making of no LaserDisc, provavelmente depois do filme. E o filme vem nos três lados, vão dois discos em três lados. Olha só que maravilha essa capa aqui, muito nostálgica com os créditos ins. E detalhe pessoal, o áudio dessa edição é Adobe Surround AC3 Digital. Para quem não sabe, o LaserDisc não é totalmente digital, ele usa sinal de vídeo analógico. Mas esse aqui deve ser alguns mais recentes, lógico, de lançamento em termos de áudio em LaserDisc. Aqui nós temos o lado 1, né? E ali o lado 2 e vai os três lados. Usa os quatro lados, que provavelmente nessa parte vai estar o making of. Esse pessoal foi muito popular na época do VHS. Em VHS, em português, se chama Lances Inocentes. Daquele menino prodígio que é craque no xadrez. Olha só que legal essa foto aqui, não me recordo se no VHS tem isso daqui. Mas olha só, realmente resume o filme numa imagem só. Aqui tem uma lista de capítulos. E como curiosidade, eu vou deixar aqui na coleção esse plástico que tem essa etiqueta aqui. Provavelmente é da loja e da época de lançamento desse filme aqui em LaserDisc. Porque eu sempre troco esse plástico externo. Eu coloco o mais resistente e que não fique enrugado. Mas esse aqui eu vou manter nessa embalagem. Bom, essa capa aqui todo mundo conhece do filme Memórias de um Homem Invisível, com o Chevy Chase e a Daryl Hannah. Ele foi lançado em VHS pela Warner e também tem lançamentos em DVD. Mas aqui o filme veio em dois lados. Cada um, o lado 1 tem 14 capítulos, o lado 2 tem 12. E é uma comédia dirigida por, olha só pessoal, quem não sabe, é John Carpenter. O mesmo de Halloween. E agora vamos ver o disco, olha só. Isso aqui não é título de filme, Treat Me Right. Isso aqui é me trate direito, me trate com carinho. Dicas para guardar os LaserDisc. Mas que isso aqui é esse cuidado que eles colocavam na época, né? Para agregar valor com o selinho da minha querida, amada, o Warner Home Video. Lançamento de 1992. E esse tinha o rótulo padrão, o pretinho da Warner, assim como nos VHS. Alguns rótulos, alguns selos do VHS era pretinho também em cima. Na parte de trás aqui nós temos uma propaganda da Warner Home Video com os produtos que eles ofereciam em LaserDisc na época. Tinha de tudo. Comédia, drama, filme para a família. E aqui o disco praticamente é novo, lógico. Todos estão em perfeito estado de conservação. E os filmes que eu mostrei aqui, eu quero saber se vocês já têm na coleção algum. Seja em VHS, DVD, Blu-ray, coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com os amigos, com a família. E siga ontem nos cinemas das redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá. Tchau.